Fala, pessoal! Boa noite, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de número 2, tá? Hoje nós vamos começar aqui a parte prática, vamos colocar a mão na massa. Eu vou explicar um pouquinho de como vai ser o nosso cronograma e hoje a gente já coloca a mão na massa, já vamos começar já a colocar em prática o nosso processo de vendas. Lembrando que vai ser uma jornada, eu acredito que esse treinamento, ele deve durar algo em torno de 50 até uns 60 dias, porque eu vou fazer todo o processo dele bem detalhado, explicando cada detalhe para vocês aprenderem e entenderem muito bem como que funcionam todos os processos para se realizar uma venda dentro do marketing digital e, claro, o meu objetivo é que todos vocês consigam viver da internet. Deixa eu cumprimentar aqui as pessoas que deram boa noite. Apesar que serem muitas mensagens, acho que dá para responder individualmente aqui. Boa noite, José! Boa noite, Ed! Fala, Patrick! Beleza? Boa noite, Kennedy, Sérgio, Fábio, Ademir. Estou esperando porque tenho certeza que depois dessas 30 aulas a minha vida vai mudar. Se Deus quiser, Juliana, em nome de Jesus, sua vida vai mudar sim. Vou passar bastante coisas nesses 30 encontros, né? Vamos ter também os convidados especiais. A partir da próxima semana já começam os convidados especiais. Com certeza esse treinamento vai ser de muito aprendizado aí para vocês. Boa noite, Fabrício, Sérgio, Val. E aí, Val? Boa noite. Fala, Vinícius. Estamos junto. Boa noite, Cláudio, Gildo, Juliana, José, Anivaldo, Lilian. Algumas mensagens aqui. Boa noite para todo mundo. Pessoal, quem gostou da nossa primeira live? Nós fizemos segunda-feira, anteontem, só para eu saber aí se vocês estão gostando do treinamento. Lembrando que nossa primeira aula foi só alinhamento de expectativa, né? Falando de como vai funcionar o nosso treinamento. Lembrando que o nosso treinamento, a princípio, vão ser 35 aulas. Já temos 35 encontros confirmados e pode ser que a gente aumente esse número de aulas, caso seja necessário para vocês, né? Ou até mesmo para mim. Lembrando que eu vou fazer todo o processo juntamente com vocês. E a estrutura desse treinamento, ele funciona basicamente com três lives por semana. Nós temos lives segunda, quarta e quinta-feira. E durante dessas aulas, nós vamos passando todo o conteúdo necessário para a gente sair do estágio zero, até a gente conseguir os nossos primeiros resultados com consistência na internet, para que vocês consigam já começar a fazer as primeiras vendas, ter o primeiro contato, o primeiro resultado na internet. Lembrando que temos pessoas aqui, lembrando que temos pessoas aqui que já tem conhecimento do mercado, já são do meu curso, já trabalham, enfim. Eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir tirar proveito desse treinamento. Vamos lá, estou três minutos aqui falando. Vamos começar a parte prática. Para vocês entenderem, acredito que muitos de vocês já imaginavam. Só para dar uma introdução. Lembrando que esse treinamento eu vou tentar fazer como se fosse um processo de faculdade, tá bom? Eu vou falar um pouco de teoria, eu vou colocar a mão na massa, falar da parte prática, mas o importante é que vocês aprendam. Pessoal, hoje, a internet, tá? E isso se intensificou muito com a pandemia, principalmente no Brasil, a internet hoje, ela é o maior canal de aquisição de clientes do mundo. Matheus, o que que é isso? Vamos supor que eu abra um restaurante lá em Belo Horizonte, tá? Vamos supor que eu abro um restaurante aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, onde temos em BH um milhão de habitantes, e eu tenho ali o meu restaurante situado lá no bairro Belvedere, que é um bairro nobre de BH. E digamos que o fluxo de pessoas ali seja de aproximadamente 30, 50, até 100 mil pessoas, por mês, digamos assim, vão transitar, seja na rua do meu estabelecimento, seja em qualquer área próxima ali. O meu campo de captação de clientes, ele é muito restrito, ele fica somente naquela área. Claro que acontece de uma pessoa que vem no meu estabelecimento, que come uma comida, toma um drink, as pessoas gostam do meu restaurante, elas passam a indicar outras pessoas, e com o passar do tempo, se eu fizer um bom trabalho, o movimento no meu restaurante, ele vai aumentando, pelo bom serviço, garçons educados, boa comida, cerveja gelada, e aí com o tempo, o meu restaurante, ele vai virando ponto de encontro, ele vira um lugar pra um casal sair fim de semana, e aí eu vou adquirindo mais clientes. Só que mesmo assim, eu fico restrito àquela área, eu fico restrito à Belo Horizonte. Pode ser que venham pessoas de fora, turistas e tudo mais, mas querendo ou não, eu fico restrito àquela localização. Já a internet, por exemplo, é onde nós não temos custo de produção. E vamos supor que pra abrir um restaurante, o restaurante de luxo hoje, principalmente em Belo Horizonte, lá, digamos que no bairro Belvedere, as coisas são muito caras, não fica menos de 200 até 300 mil reais, desde que você não financeie nada, tá? Se você quiser abrir um restaurante com 10 mil reais, você abre, financiando tudo, pegando empréstimo, eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de começar negócio, onde hoje em dia, todos os negócios que eu comecei, eu comecei do zero. Comecei do zero, o próprio negócio, eu movimentei grana e com a grana do negócio, eu fui reinvestindo e expandindo ele, tá? Só pra deixar claro pra vocês, eu fiz uma live essa semana com a Vivi Salvetti, que ela é a dona do Lib4Slim, nós estamos olhando aí umas parcerias. Eu fui mostrar o meu faturamento pra ela, né, pra falar quem eu era, e eu nem sabia dos números do meu faturamento. Eu tenho aproximadamente um ano e três meses de marketing digital, aproximadamente. eu já estou com mais de oito milhões de reais de faturamento, tá? Eu tenho mais de oito milhões de reais em vendas e pagamentos aprovados, mais de 90 mil vendas, tá? Ao longo de um ano. E eu comecei tudo isso com três mil e quinhentos reais, tá? Três mil e quinhentos reais, eu consegui transformar em mais de oito milhões de reais em faturamento dentro de um ano. Isso em nenhum outro mercado você consegue. Claro que eu usei alguns processos de alavancagem empresarial, coisas que eu vou ensinar aqui no treinamento também. Eu utilizei alguns processos pra acelerar os meus resultados, mas com três mil e quinhentos reais, eu consegui chegar dentro de um ano num faturamento de oito milhões de reais. E esse faturamento, ele simplesmente se deu porque eu soube utilizar a internet. A internet hoje, como eu já falei, ela é o maior canal de aquisição de clientes. Seja pra você vender produtos, que é o meu caso, eu vendo produtos dentro da internet. Seja pra você vender serviços, que também é o meu caso. Eu também tenho anúncios rodando pra venda de serviços. Seja pra você vender cursos, mentorias, consultorias, qualquer outra coisa, que também é o meu caso. Eu também divulgo o meu curso e os meus treinamentos através de tráfego pago na internet. Acredito que alguns de vocês talvez tenham vindo de tráfego pago que eu fiz os anúncios aí. Eu gosto bastante de diversificar as minhas fontes de renda. Então, eu vendo produtos, vendo serviços, vendo curso. Só dando um exemplo pra vocês. Mas a internet hoje é um modelo de negócios mais... Com potencial de crescimento maior e com menos riscos. Sabe por que menos riscos? Vou dar um exemplo. Vocês que estão aqui fazendo esse treinamento comigo... Eu postei várias vezes no Instagram que de mil a três mil reais vocês podem começar já a vender e já ter os primeiros resultados. Eu comecei com três quinhentos. Se eu quisesse abrir um restaurante, qualquer outra empresa, um supermercado, uma mercearia, é impossível você abrir uma empresa com menos de cinquenta, cem mil reais. Uma empresa lucrativa é praticamente impossível, tá? E lembrando, eu tô falando de abrir tudo à vista. Não é pegar dez mil, financiar mesa, cadeira, seja um comércio físico. Não. Tô falando de pagar tudo à vista. Impossível você começar um negócio lucrativo com menos de cem mil reais. Vamos colocar por baixo, cinquenta mil reais. Já o mercado digital, como você tem toda a estrutura completamente online... Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu ler aqui nos comentários. Ok. Vou mostrar um site aqui pra vocês. Rapidinho. O site tá fora do ar. Deixa eu ver se ele está aqui no ar. Eu vou mostrar aqui um produto, vou mostrar pra vocês um produto, tá? Que é de um parceiro nosso, do Daniel Penin. Vou só mostrar pra vocês aqui, por exemplo, esse site. Vocês estão vendo esse site aqui, ó? Esse site aqui, tá? Nos últimos sessenta dias, ele faturou mais de dois milhões de reais, tá? Esse produto aqui, nos últimos sessenta dias, ele começou, na verdade, bem nos sessenta dias. Ele começou no dia vinte e três de março. Do dia vinte e três de março até hoje, dia cinco de maio, esse produto aqui, ele vendeu mais de dois milhões de reais. Ele vendeu mais que aproximadamente, acredito eu, que noventa por cento dos negócios físicos, tá? Seja restaurantes, postos de gasolina, enfim, não importa. Esse site, o formato dele tá pra celular, tá? Então, tem algumas coisas aqui no computador que não tá dando pra ver. Mas o que eu tô querendo dizer pra vocês? Pra você ter um site desse aqui, você não se gasta muita grana. Claro que um cara que não tem conhecimento nenhum, network, know-how, ele vai pagar caro num site desse, porque ele não tem os contatos. Como hoje eu sou um cara muito bem relacionado dentro do mercado, com dois mil reais eu faço um site desse aqui. E se eu tiver, claro, com um produto pra trabalhar e três, quatro, cinco mil reais pra tráfego, eu consigo começar um negócio altamente lucrativo direto do meu computador, trabalhando de onde eu quiser. Eu faço tráfego pra esse site, os clientes vêm pra cá e eles compram o meu produto, tá? Matheus, por que você tá falando isso? Porque dentro do mercado digital, a gente consegue abrir empresas baseadas em produto e toda nossa empresa, ela fica hospedada dentro dos sistemas e do nosso site. Ao invés de eu ter um comércio físico vendendo um produto natural ou com um restaurante, uma padaria, ter que pagar aluguel, as contas e os custos lá, ter que pagar custo de manutenção e infraestrutura do local, eu posso fazer um site que vai vender muito mais, eu vou faturar muito mais, a lucratividade é muito maior, eu não tenho dor de cabeça, eu tenho liberdade geográfica, eu tenho liberdade e disponibilidade de tempo, eu tenho potencial de escala financeira que se eu faço uma venda, eu faço dez, eu faço cem e eu faço mil dentro da internet. Se você acertou uma estratégia ali boa que tá te dando retorno, se você escalar, você vai escalar seus ganhos também. E com isso, a internet, ela se torna um mar azul, um oceano azul de oportunidades pra você vender qualquer coisa, tá, desde que você saiba trabalhar, pra você vender qualquer coisa dentro do Brasil. Você pode vender até pra fora do Brasil, tem parceiro de negócio meu que já vendeu serviço pra Rússia, trabalhando em dólar, teve que criar uma conta bancária num banco lá, se eu não me engano chama Transferwise, que faz transação monetária, e ele prestou serviço pra Rússia vendendo em dólar, e ele fez a divulgação dele pelo Facebook, colocou alcance mundial e conseguiu vender. Eu só estou dando exemplos pra vocês verem como que dentro da internet, dentro do nosso computador, nós conseguimos criar negócios completamente escaláveis e completamente rentáveis, mas desde que você saiba trabalhar. E o meu objetivo aqui é mostrar pra vocês como trabalhar da forma correta. Vou mostrar aqui novamente, vou abrir o site do Ialurone aqui, que é do Daniel Penin, usando ele como exemplo. Como que nós vamos começar trabalhando, tá? Hoje eu tenho uma empresa, eu tenho uma fábrica de produtos naturais, e nós fazemos a logística desses produtos naturais direto pros clientes finais, e nós prestamos serviço de saque, que é serviço de atendimento ao consumidor, e vai ser basicamente nos produtos naturais, nos encapsulados, que nós vamos ter o nosso treinamento voltado, tá? E como nós vamos vender encapsulados dentro da internet, o maior canal de vendas hoje do marketing digital é o Facebook, tá? Todo o tráfego de captação de clientes vem de lá, vem de Facebook, tudo começa no Facebook, e claro que existem oportunidades de venda, como por exemplo, um Google Ads, onde as pessoas fazem aqui um posicionamento e uma ranqueagem do produto. Temos aqui os SEO, que são matérias de blogs, falando mais ou menos, e a Luronic Apps funciona? Deixa eu ver se esse já tem. Olha só, não, aço de Lurônico. Olha só, G1, e a Luronic Apps funciona? Às vezes o cliente faz essa pergunta, ele cai aqui no blog da Mari, e ele começa a ler sobre o produto e tal, ele se convence do produto, e aí ele vai e compra o Luronic Apps com frete grátis, dando um exemplo. É uma modalidade de venda também. Porém, isso tudo acontece dentro do Facebook. Matheus, como assim? Você está falando que o Google acontece dentro do Facebook? Sim. Como é que funciona na prática? A pessoa, ela vê o anúncio no Facebook, ela se interessa pelo anúncio no Facebook, o Facebook e os anúncios, claro que feitos da maneira correta, gera valor no produto, o produto vira objeto de desejo, e aí a cliente, quando ela não compra no Facebook, ela vai pesquisar no Google se o produto existe, se o produto é bom, se vale a pena ela adquirir aquele produto. E como o Facebook é o nosso principal canal de venda, e eu vou ensinar bastante funil de venda pelo Facebook, tráfego de conversão direto, RCC, que é relacionamento com o cliente, vou ensinar a vender pelo WhatsApp para quem tem menos caixa, eu vou ensinar uma estratégia que eu tenho utilizado no meu curso, e nós temos tido ROI de mais de 100%, tá? Vendendo pelo WhatsApp, com os nossos atendentes, nossos gerentes de relacionamento. Vou ensinar uma série de estratégias, utilizando o Facebook, para a gente ganhar dinheiro através dos anúncios patrocinados, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu fechar essas abinhas aqui. Ok. Vou compartilhar a tela aqui, vou começar já um pouquinho na parte prática. Pessoal, é o seguinte, como nós vamos começar anunciando no Facebook, essa é a primeira aula prática, tá? Nosso treinamento. Para a gente anunciar no Facebook, vou mostrar aqui para vocês, a gente precisa de, basicamente, um perfil dentro do Google Chrome, como aqui, por exemplo, eu tenho alguns, ok? O perfil do Google Chrome, eu faço login dentro de um perfil do Facebook, e o perfil do Facebook, eu tenho acesso ao business do Facebook, que é o gerenciador de anúncios, onde nós fazemos os nossos anúncios, por exemplo, essa conta de anúncio aqui, que eu já usei dela aproximadamente 20 mil reais, já tive 2.390.800 impressões, e alcancei 1.114.000 pessoas diferentes. Só exemplificando o poder da internet, eu investi 20 mil reais em anúncios, e eu alcancei 1.114.000 pessoas. É impossível um negócio físico, 100% físico, ter esse alcance com tão pouca grana. O investimento é muito maior. Para vocês verem como o investimento em tráfego, ele é barato, e desde que você saiba fazer da maneira correta, você consegue ganhar dinheiro com isso. Vou dar um exemplo. Imagina você vender um produto que custa 300 reais, vou dar só um exemplo aqui. Você tem 50% de comissão dele, ou seja, você ganha 150 reais numa venda de 300 reais, e você gastou 50 reais para fazer essa venda. Você gastou 50 reais, sua comissão foi 150, você triplicou o seu orçamento, você fez 50 reais e vira 150. E dentro do Facebook é possível a gente fazer isso aí, e eu vou mostrar na prática como que nós vamos fazer para isso funcionar. E aqui já vai a primeira lição de casa, como que vai funcionar, tá? Para vocês acompanharem todo esse processo aqui, vai ser preciso nós termos cinco perfis do Facebook com identidade confirmada, tá? Matheus, como assim? Eu vou logar aqui dentro de um perfil do Google Chrome e mostrar para vocês, eu vou entrar aqui no Facebook, tá? Vou vir aqui em configurações e privacidade, configurações, confirmação de identidade, vou clicar em ver, aí vai pedir a senha, né? Porque é uma informação de segurança, e aqui, olha, no meu caso, a minha identidade já está confirmada, ok? Porque eu já fiz o envio. Caso o perfil não tenha a identidade verificada, é necessário a gente verificar a identidade, tá? Para a gente conseguir anunciar de forma tranquila, e para a gente conseguir criar as chamadas pelo mercado BMs ilimitadas, que são as BMs que te permitem anunciar sem limite de gastos, compartilhando e recebendo o pixel, e por aí vai. Então, vai ser necessário ter cinco perfis do Facebook, e quem... Pessoal, vou dar uma dica. Tenta pegar primeiramente com os amigos, com os primos, com os tios, pai, mãe, compra de 20 reais, 30 reais. Tem um cara, um conhecido meu, o meu concunhado, ele comprou 20 a 30 perfis do Facebook a 30 reais cada um, tá? E ele tem tudo lá, eu estava até pedindo ele para comprar uns para mim também, que eu estava precisando. Tudo de conhecidos, e ele fez esses perfis já virarem... Basicamente, ele já gastou uns quatro, já fez virar uns 10 mil reais pelo que eu acompanhei ele. E aí, ele conseguiu já, enfim, ter todos os perfis e tudo mais. Matheus, eu não tenho amigo, eu não tenho primo, eu não quero incomodar a minha família. Como que eu faço para conseguir esses perfis? Quem quiser comprar perfil, tem um cara de confiança minha que eu compro perfis para a minha empresa, tá? Eu compro perfil para os meus gestores de tráfego fazerem os anúncios, e se vocês quiserem, eu faço para vocês a preço de custo, tá? O preço que eu compro um perfil, eu repasso para vocês a preço de custo, para que vocês consigam anunciar caso vocês queiram, tá bom? Mas isso é um assunto um pouco mais para frente, que caso vocês queiram comprar, eu passo para vocês, mas vamos prestar atenção na aula, que eu vou explicar a vocês todo o processo. Depois de assistir a aula, vocês vão correr atrás de providenciar os perfis. Lembrando que, esse contato que eu vou passar, eu vou até pegar o telefone dele aqui de uma vez, e já colocar aqui na descrição, esse contato é um funcionário meu, ele trabalha para mim, ele é de confiança, toda a transação, ela é feita pela minha conta bancária, e vocês podem ficar despreocupados que qualquer problema, vamos supor, Matheus, ele passou o e-mail e a senha errado, deu algum problema, podem ficar tranquilos que ele faz a troca, desde que realmente esteja errado, vocês podem ficar despreocupados, porque, deixa eu adicionar aqui, esse telefone aí, ele é um funcionário meu, vocês podem ficar despreocupados que se der algum problema, ele presta suporte. Quem quiser, não quiser olhar com os amigos, pode entrar em contato com esse telefone, ele já vende os perfis verificados com a identidade confirmada, se precisar, ele envia a identidade depois, vou até mandar mensagem para ele aqui, falando que vocês vão chamar, e vocês podem entrar em contato com eles, mas vamos lá, vamos voltar para a aula aqui. Deixa eu só pegar aqui. Eu estou abrindo uns perfis. Ok. Deixa eu compartilhar a tela aqui novamente. Pessoal, como que vai funcionar? Dentro do Google Chrome, você precisa estar com o Google Chrome aberto, você vai vir aqui no canto direito, olha, vai ter aqui ou visitante, ou já o nome do usuário. Aqui embaixo, nessa barra lateral, tem a opção de adicionar. Você vai clicar em adicionar, isso aqui você vai adicionar um outro usuário ao Google Chrome, e eu vou colocar o nome de treinamento. Vou colocar 01 treinamento, vou adicionar, vou adicionar um novo, vou colocar o nome com 02, treinamento, vou adicionar o terceiro, vou colocar como 03 treinamento, e assim vai, eu vou fazendo até, opa, vou fazendo até o quinto. para ficar de forma organizada, olha só como eu estou colocando os nomes, esse aqui já é o quinto, vou fechar todos aqui só para mostrar, olha só, quando eu clicar aqui, depois de ter criado os perfis, vai estar aqui, 01 treinamento, 02 treinamento, 03 treinamento, 04 treinamento, 05 treinamento. É importante criar os perfis dentro do Google Chrome, tá, esse é um processo simples de contingência, para a gente ter de forma organizada. Lembrando que, se eu entrar em vários perfis do Facebook, se eu fizer vários logins no Facebook, dentro de um mesmo perfil no Google Chrome, eu tomo bloqueio, por atividade em comum, porque não é normal, uma pessoa entrar em várias contas do Facebook, no mesmo perfil, o Facebook bloqueia, a gente perde o perfil, a gente perde tudo, por fazer de forma errada. Então, a forma correta a se fazer, é criar aqui os perfis dentro do Google Chrome, e fazer os logins dentro do Facebook. Eu vou ter que tirar aqui, o compartilhamento de tela bem rapidinho, só para eu pegar aqui, o login dos perfis, e fazer o login ele aqui. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Deixa eu ver se vai dar aqui, e mostrar para vocês como que funciona. E aí fica mais fácil. Deixa eu ver se dá para fazer. Ok, dá. compartilhar a tela aqui para vocês. Pessoal, basicamente, eu fiz aqui o login dentro de um perfil, ele vai me pedir a autenticação de dois fatores, peraí que eu vou ter que tirar de novo, para eu salvar a paradinha aqui. Só um minutinho. Deixa eu fazer aqui o login. só para eu não mostrar a senha. Eu vou abrir aqui os perfis, pessoal, me dá só um minutinho, eu já compartilhar a tela com vocês, para evitar de qualquer pessoa pegar os meus perfis aqui, e virar bagunça, eu vou só abrir eles, e vou compartilhar a tela, mostrando como que, na prática, nós vamos fazer esse processo aqui. Um minutinho. Vou colocar aqui as... senhas... Ok. Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. Tá? Eu já fiz aqui o login no meu primeiro perfil, que está aqui no 01 treinamento, agora eu vou no 02 treinamento, fazer o login no perfil. Matheus, como você vai fazer o login no perfil? Eu acabei de efetuar a compra, deixa eu aumentar a fonte aqui. Eu acabei de efetuar a compra desses perfis aqui, o rapaz que trabalha comigo me mandou, nesse primeiro aqui, eu já fiz o login, eu vou fazer agora o login nos outros perfis. Como que funciona? Ele vai mandar aqui o e-mail de acesso, a senha, que aqui eu tirei, vai vir um código de ID do perfil, a data de nascimento da pessoa, e vai vir um link com o código de dois fatores. Matheus, o que é o código de dois fatores? Para quem não sabe, deixa eu colocar a senha aqui, para quem não sabe o código de dois fatores, é essa autenticação aqui, que a gente faz de segurança, para evitar que qualquer pessoa tenha acesso ao nosso perfil. Aqui no caso, como eu já estou com a senha, vai vir o link dessa URL aqui, eu vou abrir essa URL, que vai ter aqui os códigos de dois fatores, eu vou copiar o código, colar aqui, e vou fazer o login. Vai perguntar se eu quero salvar o navegador, eu falo que sim, e aqui o login está feito dentro do meu perfil, e esse passo aqui, ele vai ser feito em todos os cinco perfis. É sempre bom, quando a gente faz login no perfil, a gente curte algumas coisinhas aqui, claro que não seja nada demais, como por exemplo, o perfil de um homem, curtir uma foto de uma mulher de biquíni, isso aí você pode, não é bom fazer, só, porque senão você prejudica outra pessoa, daqui a pouco a mulher do cara veio, arruma confusão de graça. Mas enfim, brincadeira à parte. Vamos lá. Vou fazer o login aqui no terceiro perfil, vou pegar aqui a ID, deixa eu fechar esses outros aqui, que eu já fiz login, para ter menos poluição visual. Vou pegar aqui agora o terceiro. Matheus, e a senha? A senha eu decorei de cabeça? Então, eu vou só fazer os logins aqui, logins, pegar o código de dois fatores, o terceiro, só copiar o link, abrir em nova guia, copiar o código, colar, e acessar. Eu vou perguntar se quer salvar, esse aqui está até numa linguagem diferente, esse perfil aqui é gringo, e aí, salvo, a gente entra aqui no perfil. Cara, eu tenho a mínima ideia que a língua é essa? Vou curtir aqui umas postagens, e aí, pronto. Curti, posso fechar. Vou ir agora para o quarto, quarto perfil, vou fazer agora o login. aqui, eu peguei mais de um, pessoal, na verdade, desculpa, mais de um não. Peguei mais do que cinco, se por acaso eu tivesse me mandado o e-mail errado, sem errada, eu conseguia fazer login nos perfis tranquilamente, aí, eu pedi sete, mas cinco perfis vão ser suficientes para a gente fazer esse processo, tá bom? Então, coloca a senha, e-mail e senha, entra, pede a autenticação dos fatores, cola o código, salva o navegador, login feito, beleza? Pessoal, tem um detalhe grande aqui, que eu não sei se vocês chegaram a perceber, mas caso vocês não tenham percebido, eu vou falar com vocês no próximo, mostrar para vocês, que é basicamente o seguinte, agora já é o quinto, né? Qual que é a situação? Vou mostrar para vocês aqui agora. Quando a gente faz o login, olha só, o Facebook me fala, autenticação dos fatores necessários, você solicitou que nós exigíssemos um código de login de seis dígitos, quando alguém tentasse acessar a sua conta, a partir de um novo dispositivo ou navegador. Insira o código de seis dígitos do seu gerador de códigos ou aplicativo de terceiros abaixo. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu for abrir aqui, olha, o link da autenticação de dois fatores, ele não me dá código com seis números, ele me dá com oito números. Eu sei que talvez está pequeno para vocês, a gente está me dando esse número aqui, 12-00-8-4-10. Não são seis números, são oito. Mas, Matheus, lá está falando seis, mas, na verdade, são oito, porque o que ele fala é o seguinte, insira o código de seis dígitos do seu gerenciador de códigos ou aplicativo de terceiros abaixo. Como no nosso caso aqui é um aplicativo de terceiros, são oito códigos, a gente cola os oito códigos, vai passar tranquilamente aqui no Facebook, a gente salva o navegador para não pedir a autenticação de dois fatores novamente quando for ser feito um novo login e aí já está tudo liberado. vou fechar aqui o código de dois fatores, vou fechar aqui a página feita e olha só que legal. Só mostrando aqui para vocês, olha só. Deixa eu sair dessa tela para não ficar esse som maluco. Eu fiz aqui o gerenciamento dos perfis de forma organizada. Eu coloquei 01 treinamento, 02 treinamento, 03 treinamento, 04 treinamento, 05 treinamento. Eu posso abrir todos aqui certinho que vai estar logado dentro do Facebook de cada um. Aqui eu fiz o 1, aqui agora eu fiz o 2. Olha só que legal. Agora eu fiz o 3. Tá aqui o 3. Carinha que morreu, tadinho. O 4 também já está ok. Ok. E o 5 também já está ok. Então vamos lá. Como era a minha tarefa do dia de hoje, eu criei 5 perfis no Google Chrome, fiz login em 5 perfis do Facebook e só faltou um detalhe, né? Só faltou confirmar se a identidade deles está confirmada ou não. Isso aqui não pode nem abrir, gente, no primeiro dia, porque pode dar bloqueio por atividade em comum. Tá? Mas olha só, só mostrando aqui para vocês que a minha identidade já está confirmada neste dispositivo aqui, né? Nesse perfil, tá? Eu vou fechar agora. Assim está todos os demais perfis. E aí, está tudo correto. Só recapitulando. Matheus, como que funciona isso? Nós vamos criar 5 perfis dentro do Google Chrome para ficar dividido de forma organizada. Nós vamos fazer o login em todos os perfis com a identidade verificada, que aí nós vamos poder criar BMs ilimitadas, que são BMs que não têm limite de gastos, que vai nos proporcionar, anunciar de forma mais tranquila. E com o perfil verificado, a gente toma menos bloqueios do Facebook. Queria lembrar o seguinte. Como eu prometi a vocês que eu vou fazer passo a passo com vocês, quando a gente faz o login dentro do perfil do Facebook, a gente não pode anunciar no mesmo dia, porque o Facebook tem um processo de análise e ele identifica isso. O Facebook qualifica isso. Você entrar no perfil no mesmo dia e já começar a anunciar no mesmo dia, ele qualifica isso como atividade em comum. E com isso, nós temos um processo de aquecimento que eu inventei esse cronograma. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é basicamente o seguinte. Olha só como é que funciona. No dia 1, a gente faz login no perfil, que no caso foi o que nós fizemos hoje. No dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 e dia 7, aqui no caso foi até muito, tá? Deixa eu refazer aqui para vocês, ao vivo. Dia 1, logar no perfil. Dia 2, curtir, comentar, compartilhar. Dia 3, curtir, comentar, compartilhar. Dia 4, aí nós já vamos acessar ou criar BN, tá? Dia 5, nós vamos curtir, comentar. Dia 6, curtir, comentar. Ok? No dia 7, nós vamos criar a primeira campanha na conta de anúncio, tá? Que é campanha de curtida ou tráfego. Dia 8, nós vamos curtir, comentar. Dia 8, nós vamos curtir, comentar, tá? E detalhe, o anúncio está rodando. Dia 9, nós vamos curtir, comentar. O anúncio também está rodando. No dia 10, vamos criar nossa primeira campanha de conversão, que é campanha para vendas, tá? E nós vamos seguir esse processo aqui durante todo o treinamento. É esse script aqui. Eu vou até copiar ele e colar aqui na barrinha do treinamento. Gente, estava compartilhando a tela ou estava sem? Estava? Acho que até bugou aqui no YouTube, tá? Mas eu coloquei aqui o comentário. Lembrando que esse processo nós vamos fazer em aula. E eu fiz o seguinte cronograma. Como eu vou fazer tudo juntamente com vocês, amanhã, tá? Na nossa live de amanhã, eu vou simplesmente curtir, comentar e compartilhar algumas postagens dentro do meu perfil do Facebook para eu aquecer o meu perfil dentro da minha máquina, do meu computador, do meu notebook. E depois, nós vamos começar os nossos anúncios. Matheus, por que é necessário você fazer esse processo de aquecimento no perfil? Para quando a gente for anunciar, o Facebook não identificar que esse perfil a gente pegou ele só para anunciar. Isso faz com que nossos anúncios vendam mais. Isso faz com que a gente não tome bloqueio. E por aí vai. E aí, como amanhã vai ser a nossa live de curtidas e tudo mais, esse processo é bem fácil, todos vocês sabem fazer, eu vou deixar o dia de manhã para tirar algumas dúvidas também, para a gente bater um papo e tudo mais, tá? Deixa eu ler alguns comentários aqui. Deixa eu ver onde eu parei. Por que precisa-se de tantos perfis assim, Ricardo, Labiak, Olivasto? Ricardo, é porque é o seguinte, cada perfil tem uma função, tá? Tem perfis que nós vamos anunciar, tem perfis que nós vamos deixar as nossas informações em backup, e tem perfis que nós vamos descartar ele com o tempo. No decorrer do treinamento, você vai entender, mas é necessário de, no mínimo, cinco perfis do Facebook para a gente fazer o processo de vendas e anúncio da forma correta. E, além disso, acontece do Facebook bloquear alguns anúncios nossos. E é para fazer isso aqui que a Priscila falou, contingência. O que acontece? Se eu tenho um perfil só, eu anuncio nesse perfil e eu tomo bloqueio, se eu perco ele, eu fico com zero perfis para eu anunciar. Eu vou ter que correr atrás de um outro perfil para fazer processo de aquecimento nesse perfil para aí eu começar a vender nesse perfil. Imagina eu sendo um cara que vivo do mercado digital, eu dependo de vender todos os dias, tá? Para que eu possa sobreviver até, e eu ficar sem anunciar, eu ficar sem vender. Eu não posso me dar esse risco. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com consistência e contingência. O que a Priscila comentou aqui. Aí, por causa da contingência, nós precisamos ter mais perfis reservas, porque quando o nosso toma bloqueio, a gente já tem outro preparado para anunciar. O pessoal está perguntando aqui dos perfis, tá? Pessoal, eu compro os perfis verificados, já com a identidade verificada, por R$70,00 cada um, tá? Quem quiser pegar comigo, normalmente, pessoal, as pessoas cobram R$100,00. Como eu compro muito para os nossos gestores de tráfego, eles fazem R$70,00 cada um. Matheus, por que R$70,00? Porque a pessoa envia junto o documento dela e tal. E aí, passa a ser um pouco mais caro. Aí, por conta disso, é R$70,00 cada perfil. Quem quiser pegar, eu estou fornecendo o meu a preço de custo, mas eu prefiro até mesmo que vocês peguem com amigos, conhecidos, família, que vocês comprem deles e tudo mais. Lembrando que o número para vocês chamarem está no WhatsApp aqui, tá? Esse é um funcionário meu, vocês podem entrar em contato com ele. E se vocês quiserem, ele vai passar para vocês. Eu posso usar o meu perfil? Flávio, pode. Só que você corre o risco de tomar bloqueio no seu perfil e você vai precisar de outro, tá bom? E aí, é por isso que eu não gosto de usar o meu perfil, para evitar de bloquear qualquer coisa do tipo. Como gastar tanto no Facebook sem tomar bloqueio, Matheus? Mara, eu vou ensinar as estratégias para a gente conseguir anunciar de forma tranquila. Foi o que o Luiz Júnior falou, Flávio. Eu não usaria o meu perfil pessoal, deixaria ele para backup. Exatamente. Deixe ali o seu perfil do Facebook pessoal para você guardar as suas informações de anúncio, suas páginas e tudo mais. Porque se você perder ele, se você perder um perfil anunciando, vai ser um perfil que você comprou, é descartável. O seu perfil deixa ele de backup. O perfil tem que ser de alguém da nossa região? Cidade? Estado? Não, Henrique. Pode ficar tranquilo. Deixe que seja do mesmo país. Isso aí é tranquilo. Meu perfil é verificado, porém não consigo compartilhar pixel e os públicos. Mara, Alicia? Talvez seja alguma estratégia errada, mas você pode ficar tranquila, que eu vou ensinar a criar as BMs ilimitadas dentro do treinamento. Galera, indico que tenha, além desses cinco perfis, mais cinco perfis de estoque, caso, para em caso de bloqueio, continuar o game. Exatamente. E o Juan falou isso aqui como experiência própria, tá? O Ruanzinho, é mentorado meu, chegado meu aqui, ele está um tempo sem anunciar por conta disso. Ele está vendo pessoas ganhando mil, dois mil, três mil reais por dia, e ele ficou sem anunciar porque ele não cuidou da contingência dele. Ele já consertou isso, já está trabalhando a contingência dele para ele conseguir anunciar com ela de forma tranquila. E aí, ele já está sem problemas para anunciar, tá bom? Estava compartilhando a tela. Deixa eu ver aqui umas outras perguntas. Matheus, essa galera que está aqui vai fazer milhões, hein? Com certeza. Vamos lá. Devemos deixar os perfis sempre logados? Vamos lá, Riquelme. Quando a gente está aqui com o perfil, olha, o meu perfil aqui está logado, tá? Eu não saí dele. Eu gosto de deixar logado por praticidade. Tem gente que gosta de sair para evitar bloqueio. Eu, particularmente, não vi diferença nisso. Então, tranquilamente, tá? Pode deixar logado, sim. Quem quiser sair, pode sair tranquilamente. Se eu criar os perfis de uma vez da bloqueio, Márcio, se você criar os perfis da bloqueio, Márcio, para você anunciar, você tem que ter perfil real com, no mínimo, um ano de uso. Se você pegar um perfil com menos de um ano de uso, não dá para você anunciar nele, tá? O Facebook é esperto com isso aí, tá bom? Então, eu sugiro você comprar ou pegar com amigos e tudo mais. Exatamente. O perfil tem que ter pelo menos um ano. Criar novos é arriscado. Exatamente. Certo. Aí, como eu vou mandar o documento da pessoa, sendo que eu não vou ter acesso? No caso, Fábio, os perfis que o pessoal do mercado vende, eles já vêm com o documento verificado, tá? Isso aí você pode ficar tranquilo. Caso você pegue de algum parente, amigo e tudo mais, você pede identidade junto, é pessoa de confiança, ele vai te mandar. Aconteceu isso comigo. Tamo junto, Jenny. Ô, Matheus, é preciso usar a máquina virtual? Vi que você ligou todos no mesmo computador. Valber, máquina virtual é um assunto um pouco mais avançado. É como se você tivesse um outro computador dentro do seu computador. Nós não vamos usar nesse treinamento, porque é um assunto um pouco mais avançado e ainda nós vamos na parte básica aqui. Matheus, vai deixar as lives salvas? Pelo menos por 24 horas? Sim, ela tá salva aqui no YouTube. O bloqueio é pra sempre? Ou seria tipo um bloqueio de um ou dois dias? Rony, é o seguinte. Quando a gente toma um bloqueio, deixa eu te explicar pra você entender. Dentro do Facebook, nós vamos ter duas divisões. Qual que é as divisões? Pera aí. Eu tenho o Facebook e eu tenho o business do Facebook. Esse aqui é o perfil do Facebook, certo? Aqui eu curto, compartilho, eu posto foto, interajo com os amigos, tem aqui o chat, as notificações e tudo mais. Olha só, pessoal, aqui já é um anúncio patrocinado. Esse aqui é de um corretor postural, uma cinta, alguma coisa. Nós vamos fazer basicamente isso daí. Vamos lá. Esse perfil aqui, Rony, isso aqui é o perfil do Facebook. Isso aqui não bloqueia nunca, tá? Pode ficar tranquilo. O que bloqueia é o business do Facebook, que é nesse site aqui. Por exemplo, seu anúncio para a página Matheus Lopes foi rejeitado. Visualize-o para obter mais informações. Igual aqui eu tomei bloqueio nesse anúncio. E aqui eu tenho as minhas contas de anúncio dentro do meu, da minha BM, que é o meu business manager, dentro do Facebook business. Eu vou mostrar, mais para frente eu vou explicar tudo isso. Aqui dentro do meu Facebook business, eu posso tomar bloqueio, tá? Mas não é no meu perfil do Facebook, não. É dentro do gerenciador de anúncios no Facebook. Se eu tomar bloqueio no gerenciador de anúncios do Facebook, eu perco o meu perfil, eu perco a minha BM, tá? Vamos supor que eu tomei bloqueio aqui. Eu não posso anunciar, mas eu consigo mexer no Facebook tranquilamente. Porém, em contrapartida, se eu tomar bloqueio na minha BM, que é onde eu faço os anúncios, eu não consigo voltar a anunciar não, tá bom? Eu até tenho a oportunidade de solicitar o Facebook análise. E se o Facebook analisar como bloqueio errado, ele desbloqueia a sua BM, tá? Mas, é muito difícil o Facebook desbloquear. Tomou bloqueio na BM, já era? Você perdeu a BM? O perfil continua, mas a BM você perde. Esse número já vende os perfis com a identidade verificada, Matheus. Sim, Fábio. Pode entrar em contato com ele, que ele já passa os perfis com a identidade verificada. É necessário ter ser MPJ? Vi que, em alguns casos, ele pede confirmação da empresa. Você pode mandar, André, o seu CPF, tá? A confirmação de empresa é dentro da BM. No decorrer do treinamento, nós vamos falar disso. Mesmo que siga todas as regras do Facebook, ter outros perfis é essencial. Exatamente. O Facebook acaba bloqueando, caso a gente faça algo errado, e ele bloqueia às vezes, por mais que a gente ande na linha. 10 dias logados, no mínimo. Exatamente, Rafael. Processo de contingência, no mínimo 10 dias logados, para depois a gente começar a vender. Espera aí que as perguntas desceram. Se eu usar o da família, quanto tempo para verificar? Querem? Você vai fazer o processo dos 10 dias, tá? Você vai fazer esse processo aqui, olha, dos 10 dias aqui, e no dia... Hum, deixa eu ver, porque aí no caso, quem quiser vai ficar fora do período de treinamento. Mas vão ser esses 10 dias, você vai fazer a mesma coisa, e aqui no dia 7, você vai fazer o processo de verificar a identidade, tá? De mandar a identidade. Por quê? Se você mandar a identidade antes do prazo correto, no caso, nos primeiros 6 dias, o Facebook bloqueia o seu perfil. Então, tem que ser no dia 7, para você evitar ter problemas. Do dia 7 em diante. Mas pode ficar tranquilo, despreocupado, que durante o treinamento, nós vamos conseguir passar vários conteúdos, vamos ter convidados especiais, antes da gente começar a vender, tá? E isso aí, vai ser uma coisa bem de boa, bem fácil, bem tranquila. Um minutinho, gente. Um... Sou novo no ramo. O que é perfil verificado? É o perfil com a identidade verificada, tá bom? Matheus, vai ensinar contingência? Compartilhar contas, ativa um para o outro? Com certeza, Gabriel. Por isso que o nosso treinamento, ele vai ser quase uma faculdade. Eu poderia ter chamado esse treinamento de faculdade do marketing digital, porque eu vou ensinar tudo, eu vou ensinar a porra toda, para vocês aprenderem e saberem de tudo. Vocês vão sair daqui, gestoras de tráfego, vocês vão poder prestar serviço para outras empresas, vocês vão aprender a vender para vocês mesmos, vocês vão aprender a vender produtos, seja como afiliado, criar os próprios produtos. Eu vou ensinar tudo. Compartilhar conta, compartilhar ativo, compartilhar BM, tirar a BM do perfil verificado, mandar para o perfil lixo e por aí vai. Deixa eu ver algumas perguntas. Deixa eu deixar aqui. Quando a gente toma bloqueio na BM com campanha rodando e depois como faz com o cartão setado? Denise, é o seguinte, quando você toma bloqueio na BM, os seus anúncios são pausados automaticamente. Pode acontecer de você tomar bloqueio no perfil por atividade em comum, a sua BM ficar ativa e os seus anúncios continuarem rodando. Nesse caso, é só você cancelar o cartão setado, por isso que a gente utiliza cartão virtual, porque o cartão virtual a gente tem facilidade de criar e de cancelar para vocês conseguirem anunciar de forma tranquila. Matheus, e para quem tem nome sujo e não tem cartão de crédito, qual cartão pré-pago virtual que gere cartões virtuais caso tome bloqueio? Gabriel, eu gosto eu gosto de utilizar o cartão do Nubank, tá? O Nubank, ele é muito bom para a gente anunciar, muito bom de trabalhar, ele tem a funcionalidade de cartão pré-pago. Você cria o cartão, você consegue pagar a fatura do Nubank adiantada, fica como saldo adicional e você consegue anunciar. Fora isso, eu indico PagSeguro Mercado Pago, tá bom? Você consegue criar cartão pré-pago ali, recarregar o cartão para você anunciar. Cara, eu usei meu perfil pessoal para deixar o Pixel essas coisas, mas depois levei bloqueio por atividade em comum. Ele vai continuar normal com o Pixel? Não. Se você tomou bloqueio por atividade em comum, você não tem acesso ao Pixel, você não tem acesso às páginas e nem nada que estava naquele perfil. As lives vão ficar salvas no curso? Com certeza, Rony. Elas não só vão ficar salvas, como elas já estão salvas aqui dentro do treinamento de 0 a 10K, onde eu já hospedei a aula de ontem, onde eu já coloquei a aula aqui, de hoje. Lembrando que eu estou fazendo uma reformulação no curso. Eu vou gravar os outros tópicos que ficaram faltando para o curso ficar 100% completo e para a galera do curso, o treinamento vai ficar gravado e salvo para vocês assistirem quantas vezes quiserem, reverem, enfim. Vai ser falado sobre o domínio? Claro, com certeza. Pegar o perfil dos familiares não impede que eles usem o perfil normalmente, né? Não, Tatiana, pode ficar tranquilo. O que acontece? O Facebook é aqui. O business do Facebook é aqui. Eu vou nem abrir mesmo porque esse é novo. Deixa eu pegar um outro aqui. Olha só. O perfil do Facebook é aqui. O business do Facebook é aqui. Porém, eles são interligados. Para eu usar o business, eu preciso de ter acesso ao perfil. O perfil vai servir só para você logar nele, tá? Porque depois que você logou e você fez o processo de aquecimento, você não vai precisar de fazer mais nada no perfil. Então, ele vai ser inativo e a gente nem acessa ele. A gente utiliza só o business do Facebook, tá? E vocês podem ficar tranquilos e falar para os familiares e amigos que você precisa do perfil dele para usar o business do Facebook dele. Mas, vocês não vão precisar usar o perfil, ter acesso, nem nada disso. Pode ficar tranquilo. Matheus, tem os cinco perfis, mas não são verificados. Posso verificar? Já levaram bloqueio na conta de anúncio? Não, se você já tomou bloqueio, não adianta, tá? Se, Gabriel, se você já tentou o Nubank e foi negado, você teria que ter empresa para usar isso aí, que no caso seria pelo Conta Simples, ou pelo PagCorp, que você consegue criar múltiplos cartões virtuais. Porém, tem que ter CNPJ para fazer isso aí. Como pessoa física, você tem que usar o cartão normal, tá bom? Tô vendo que vou fazer muita grana. É isso aí, Fábio. Com certeza. Pessoal, quem aí tá animado para fazer muita grana esse mês, hein? Quem aí tá animado para fazer os primeiros ou mais 10K dentro da internet? Criei uma BM e o Facebook só disponibiliza eventos de cliques e visualizações da página de destino. Aparece que é só disponível criar eventos de compra depois de 25 vendas. Isso é normal? Não, Pedro. Isso não é normal, não, tá? Vamos falar sobre isso aí no decorrer do treinamento. O Digio é bom. Eu não uso o Digio, então eu não posso falar. O Nubank é uma possibilidade, tá? Hoje só conseguimos anunciar se já tivermos estrutura própria. É o seguinte, eu vou ensinar também criar sites, criar páginas de venda e tudo mais, porém vocês conseguem ainda anunciar com o link de afiliado verificando o domínio da Bripe e tudo mais. No treinamento, tá? Na próxima aula, quando for falar disso, eu vou explicar mais detalhado. Top demais, pessoal animado aí para a gente começar a vender e ganhar dinheiro. Matheus, no caso de não conseguir verificar o perfil, ainda serve? Danilo, serve, mas não vai ser da mesma forma, tá bom? O seu perfil não vai ser blindado, ele vai ser um perfil mais suscetível a bloqueios. O ideal é você ter os perfis verificados. Boa, Gustavo, boa pergunta. É exatamente isso que acontece na prática. Ó, se minha BM bloquear, eu mandar ela para o perfil lixo, eu posso seguir usando o mesmo perfil? Pode. Porque o que toma bloqueio, olha, tem duas coisas, se o perfil tomar bloqueio, já era. Se a sua BM tomar bloqueio e você jogar essa BM para outro perfil, o seu perfil continua de boa para você usar, tá bom? É uma das coisas que eu vou ensinar no treinamento e pode se fazer sim tranquilamente. Matheus, muito obrigado por tirar minhas dúvidas, estamos juntos, Gabriel, o objetivo do treinamento é isso mesmo. e tem pouca gente animada aqui para ganhar dinheiro, viu? Acho que o pessoal aí está meio morto. Pouca gente falou que está animada. O Maciel falou que utiliza o banco de juí, é tranquilo, eu como não tenho conhecimento, prefiro não opinar. Fala, Matheus, tranquilo? Beleza? Cara, estava subindo as campanhas e tal, e meu cartão Nubank acabou atingindo o limite e esqueci de pausar as campanhas e agora levei bloqueio. O que me aconselhou para tirar o bloque? Você vai fazer o pagamento do débito que você está com o Facebook, após fazer o pagamento o seu perfil vai ser liberado. Pode usar o cartão do Nubank em todos os perfis? Mauro, ideia, eu vou explicar como que funciona na aula que eu vou falar já da parte de pagamento, mas só introduzir para você entender, cada cartão de crédito que você consegue utilizar, você não coloca o cartão no perfil, o cartão é colocado dentro da BM, dentro do gerenciador de anúncios do Facebook. E lá no gerenciador de anúncios do Facebook, você consegue colocar cada cartão em até 10 BMs, tá bom? Então, um cartão vai ser necessário durante esse treinamento. Bom, o Giancarlo deu uma ideia aqui que eu tinha esquecido, que inclusive é o que eu utilizo hoje na empresa. O Banco Cicobi permite você criar quantos cartões virtuais vocês quiserem. O Cicobi permite gerar múltiplos cartões virtuais únicos ou recorrentes. Únicos é uma cobrança única e os recorrentes são com cobranças recorrentes e lá vocês conseguem criar múltiplos cartões virtuais. Responde eu, Matheus, por favor, pode mandar dúvida, Juliana. Matheus, qual a quantidade certa para ter de declarar imposto? Tenho o meio de ter minha conta bloqueada. Fábio, e aí depende, mas o imposto funciona assim. Imagina que eu vendi essa água mineral por R$100 na internet e você me comprou essa água, tá, Fábio? Se você me comprou essa água, eu tenho que tirar uma nota fiscal para você do valor que você me comprou a água. Então, se você me comprou a água de R$100, eu tiro uma nota de você para R$100. A alíquota de imposto vai depender do regime tributário que você está, seja ele simples nacional, lucro presumido ou lucro real. Para a galera que começa a empreender, você entra no regime tributário de simples nacional e ele permite um faturamento de até R$4,8 milhões ano, que isso equivale a R$400 mil mês de faturamento e a alíquota é proporcional. Quanto maior o seu faturamento, maior a taxa. Ele começa com R$4,8 de alíquota para quem fatura até R$80 mil ano e ele vai até R$19 de alíquota para quem fatura o teto do simples nacional que é R$4,8 milhões ano. Por falar em R$10 mil você disse que dá para fazer com R$3 mil de investimento. Com R$1.500 eu consigo chegar a R$5 mil? Rony, é o seguinte, eu falei alguns valores aproximados, mas isso não é uma verdade. Pode ser que com R$3 mil algumas pessoas não consigam chegar aos R$10 mil. Eu falei que o valor mínimo para começar seria R$3 mil. Como no caso você teria R$1.500 disponível para você investir, você consegue chegar aos R$5 mil sim, porém eu vou te direcionar para uma estratégia diferente. Ao invés de você fazer tráfego de conversão direto, você vai fazer anúncio para o WhatsApp e você vai vender pelo WhatsApp. Você vai comprar um chip, ativar o WhatsApp Business e tudo mais. vou aquecer os perfis para o Gabriel Caldas. Isso aí, o menino está vendendo demais. Solta desconto para o seu curso. Quem não estiver no curso e quiser comprar com desconto, a gente dá um descontinho aqui para quem está no treinamento, tá bom? Quando acabar o treinamento a gente pode dar um desconto para vocês. Quem ficar até o final, a gente libera tranquilamente. Você vai passar algumas dicas de como fazer um criativo bacana? Não só isso, Guilherme, mas também eu vou ensinar a fazer criativos de vídeo de alta conversão, tá? E o cartão de crédito no nome de terceiros no perfil toma bloqueio? Não, Cristiana? Cristina, quando você vai utilizar o cartão de crédito, o Facebook a maioria das vezes nem solicita nome, tá? Você pagando para ele está aceitando. não importa em qual nome esteja o cartão. Matheus, tem um Instagram bem persuasivo, dá para subir campanha no Facebook levando apenas para o Instagram e o próprio converter? Com certeza, Joutson, tem como sim. Você pode jogar o seu anúncio para o seu perfil do Instagram, você pode jogar o anúncio para o direct e por aí vai. Matheus, gera atividade em comum se o familiar logar no perfil pelo celular e eu logar no desktop em casa? No caso, seria localidades diferentes. Dêner, não. O que pode acontecer é, se o dono entrar no perfil, já respondendo também a pergunta da Karen. Se, gente, quando vocês forem pegar o perfil para anunciar, somente uma pessoa pode ter acesso ao Facebook logado no computador. No caso, quem está com o perfil logado no computador, o dono só pode entrar no celular, tá? O dono pode entrar pelo celular, tablet, iPad, tranquilamente. Mas no desktop, no computador, é importante que somente nós temos logado. pode abrir conta não se cobre como PF depois mudar para PJ? Matheus, você pode abrir conta no SICOB para PF, mas você não consegue migrar para PJ, não. Você pode abrir uma conta PJ, tá bom? Mas fazer a migração da conta, não. Você vai abrir uma outra conta. Uma coisa é PF, uma coisa é PJ, beleza? Quanto vou precisar para investir em tráfego? Lucas, não vai ter nenhuma previsão não, tá bom? Eu vou fazendo juntamente com vocês, vocês me acompanham de acordo com a necessidade e como vocês verem isso, tá? Matheus, para eu começar a investir eu preciso de qual valor mais ou menos? Tipo, eu no momento disponível tenho R$1.600, dá para começar? Dá sim, Juliana, tranquilamente. Gente, quem tem menos de R$3.000, fique tranquilo, eu vou passar estratégias para vocês conseguirem anunciar com os valores disponíveis que vocês têm. Matheus é o cara mais pica em tributação, tamo junto, eu tomei uma multa da receita de R$50.000, rapaz, fiquei até tonto, se não se eu não aprender essa porra eu estou lascado. E sobre públicos, vai falar sobre interesses? Claro, lá no módulo de tráfego, nós vamos falar sobre isso aí. Fala, Matheus, se eu investir 6k, eu tenho um retorno bom, recupero 6k? Maninho, nós vamos trabalhar para termos um alto ROE, tá? ROE é do inglês, que traduzindo para o português é retorno sobre o investimento. Eu acredito, sim, que você consegue ter um bom retorno, mas vamos um passo de cada vez. Por mais que você tenha 6k, nós vamos investir de pouco a pouco, nós só vamos aumentar o orçamento quando a gente estiver tendo lucro, tá? Então, eu vou fazer esse processo de forma bem clara e bem fácil para a gente começar a ganhar dinheiro aqui. Estou gostando muito das perguntas e respostas e está tirando muitas dúvidas. Obrigada. Tamo junto, Val. Gente, quem está gostando aí da live, das perguntas, as respostas, vocês estão curtindo aí ou vocês estão achando chato, o que vocês estão achando, gente, do treinamento até aqui? Tenho que ter uma página para cada conta ou posso usar a mesma página para três contas? Marcel, você pode ter uma página por conta e você também pode usar a mesma página para várias contas. Isso tudo vai no processo de, deixa eu fazer live igual eu fazia antigamente, eu explicava e eu compartilhava a tela também. Então, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês na prática, falar é fácil, vamos lá na prática. Vou abrir aqui essa minha BM, vai abrir a agência de anúncios, vai vir aqui em ferramentas para empresas, configurações do negócio, você vai abrir as páginas. As páginas aqui, quantas páginas? As páginas que estão aqui abertas, você consegue adicionar pessoas e atribuir os parceiros. Adicionando as pessoas, você adiciona as pessoas que são os administradores das páginas, você atribui a página. Você abrindo aqui a conta de anúncio, você também vai adicionar pessoas nas contas de anúncio, que no meu caso já está adicionado. Você adicionando as pessoas nas contas de anúncio, toda página que tiver atribuída às pessoas e as pessoas forem administradores das contas de anúncio, você consegue usar a mesma página para anunciar na conta de anúncio. Posso fazer um perfil do zero para ser de lixo? Isso aí pode, Ademir. Perfil do zero para você usar ele como perfil lixo e isso aí tranquilamente você vai poder usar ele. Para perfil lixo você pode utilizar há um ano sim. Vai ter estratégicas no orgânico para quem está sem cash? Não, Rafael? isso é uma coisa que a gente não vai fazer no meu curso tem, porém eu não vou ensinar porque como o 10k é um número expressivo e eu tenho um curto espaço de tempo para bater isso aí eu vou ter que usar o tráfego pago que é escalável que é escalável e eu consigo bater 10k rápido Matheus estou fazendo estrutura que é passado no treinamento mas chegou na parte de cadastrar o cartão ele me pede um CPF ou CNPJ aí ele dá inválido e bloqueia minha B cara tem que analisar depois se você estiver no curso pede o suporte para te auxiliar eles vão resolver para você mas pode ser um caso a parte porque normalmente não acontece isso não eu não tenho nenhum real mas uso o cartão de um amigo a grana que eu ganho pago o cartão dele e assim gira a grana mas eu não tive lucro ainda isso aí Ferdinando é bom é começar e você não ficar para trás fala Matheus estou por aqui pretendendo retomar as vendas junto com você estamos juntos Paulo vamos sim voltar a vender Matheus dá para fazer anúncio com 50 reais no começo não só dá como dá para faturar alto vou dar um exemplo aqui olha de tráfego não só estou falando daquilo que eu acho estou falando daquilo que eu faço eu fazendo anúncio aqui de tráfego jogando para o site do site para o whatsapp olha o valor que eu utilizava utilizo ainda eu utilizo cerca de 50 reais por anúncio por dia eu tinha uma quantidade de leads que clicavam ali e eu vendia com 50 reais tá bom então com as estratégias que eu vou ensinar vai dar para você vender sim com 50 reais então Uma pergunta fora da curva. Isso é, um pouco fora do assunto. Matheus, você tem alguma experiência com vendas de produtos via disparo em massa no WhatsApp? Tenho sim, tá? Inclusive, no lançamento do meu curso, eu fiz 10 mil reais fazendo disparo no WhatsApp utilizando o banco de dados de carrinhos abandonados que as pessoas que começaram a preencher as informações de pagamento e desistiram da compra lá no meu curso. E eu já fiz isso tanto via WhatsApp quanto SMS. Uma estratégia que no curso, eu já falei em live, mas nunca ensinei, tá? Mas está na grade aqui que eu vou gravar do curso. Olha, como vender pelo WhatsApp e módulo bônus SMS Marketing. Pessoal, agradecendo aqui. Isso é muito bom, motiva a gente a continuar. Deixa eu ler aqui. Voltei agora, sou o seu aluno. Vou voltar a anunciar agora. Mais ou menos que dia vamos começar a anunciar? A previsão de começar os anúncios... Tá, eu não vou falar porque é surpresa, tá? Mas eu vou fazer o processo de contingência junto com você. Só acompanhar o treinamento aí que nós vamos começar a vender junto. Matheus, esse cruzamento de dados entre BMs não é rastreado pelo Facebook? Pode gerar bloqueios? Não. No caso de compartilhar a BM, é tranquilo, tá? Tá? Tenho 3K. Consigo chegar aos 10 mil? Márcio, consegui com a série. Eu não vou te prometer, não, tá? Mas vamos trabalhando aí que... Eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro. Isso aí eu garanto. Agora, resultados eu não garanto, não. Ensinamento, eu ensino. Beleza, basicamente as perguntas aqui. Algumas eu não respondi porque eu vou ensinar nas próximas lives. Deu 1h15 já de live, tá? 200 pessoas ao vivo. Pessoal, mais uma vez, lembrando que hoje foi a nossa primeira aula prática, tá? Resumo da aula. O que eu fiz? Criei 5 perfis no Google Chrome. Loguei em 5 perfis do Facebook. Coloquei o código de dois fatores. E eu também já deixei tudo nivelado ali, tá bom? Basicamente, isso aí que era a aula de hoje. Com 10 minutos a gente faz isso. 1h10 de live deu pra gente conversar bastante. O meu objetivo não é só fazer o que é preciso fazer. O meu objetivo é ensinar vocês para que vocês possam aprender aquilo que vocês estão fazendo. Eu vi vários comentários de pessoas gostando dos assuntos e dos tópicos na live. E isso me deixou muito feliz e empolgado pra gente continuar aqui no treinamento. Vamos lá. Uma hora já é 15 de treinamento. Lembrando que amanhã, às 8 horas, temos nossa terceira live, tá? E amanhã, quem quiser tirar dúvidas, vai ser amanhã. Amanhã nós vamos fazer curtidas, comentários, compartilhamentos. Eu vou ensinar a fazer da forma correta. Isso é muito simples, muito prático. E amanhã vai ser uma live tirar dúvidas. Então, as dúvidas que vocês tiverem já separam aí pra amanhã a gente bater um papo, tá bom? E aí, quem quiser comprar os perfis com a gente a preço de custo, o preço que a gente pega. Tá aqui o perfil. Tá? Mas fiquem isso aí como dever de casa. Porque eu preciso que vocês sigam no mesmo cronograma que eu pra gente conseguir anunciar junto. Se não, eu vou começar a anunciar, eu vou ganhar dinheiro e vocês vão ficar pra trás, tá bom? Gente, vamos encerrar a live, então. Uma hora e vinte de live já praticamente. Uma boa noite pra vocês. Que Deus abençoe a nossa noite. Que seja uma noite de descanso. Que vocês possam absorver tudo aquilo que eu falei aqui hoje, cada conhecimento. Nós só estamos começando aqui a parte prática, mas já falamos de muita coisa hoje. Que Deus abençoe a nossa noite. Que Deus abençoe o nosso dia de amanhã. Lembrando que amanhã, às oito horas, temos o nosso terceiro encontro do treinamento do zero aos 10K. E eu aguardo vocês amanhã. Gente, boa noite. Que Deus nos abençoe. A gente se encontra amanhã. E tchau, tchau.